Quero que bota, 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 b E na batida, Flavinho pancadão, pesa Ela, ela é patricinha, viajou no maloqueiro Saiu comigo ontem, quer sair o tempo inteiro Só não se apaixona, hoje eu vou te machucar Boto na tua xereca sem pena de empurrar Boto na tua xereca sem pena de empurrar E na batida, Flavinho pancadão, pesa E na batida, Flavinho pancadão, pesa E na batida, Flavinho pancadão, pesa